vídeo que é um pouquinho longo, nós vamos falar nessa postura muito sobre greetings, sobre como formas de cumprimentar, sobre membros da família. Então a gente vai preparar um vídeo bem legal para que a gente possa entender melhor, ok? Ok! Esse é o segundo, só um minutinho, está carregando aqui, aí o cara vai. Tá bom. Tá bom. É um abóbora, e aí o pessoal te deu comigo, eles são muito engraçados, eu vou gostar, né? É de Funk Show. No primeiro a gente vai ver um vocabulário da família, então assim que ele falar você pode repetir, ok? Ok. Peter Pumpkin, Patricia Pumpkin, Father Pumpkin, Mother Pumpkin, Patricia Pumpkin, Peter Pumpkin, Patricia Pumpkin, Mother Pumpkin, Father Pumpkin, Peter Pumpkin, Patricia Pumpkin, Mother Pumpkin, Father Pumpkin. O que é isso? 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 Eu sou. Ele é. Ela é. Eles são. Você é. Wow! Isso foi incrível! Tudo bem! So, kids... Escute e escute. Escute e... Escute e escute! Escute e escute. É só vocês podem ir repetindo também em casa. She is Baby Pumpkin. She is Peter Pumpkin. She is Peter Pumpkin. She is Patricia Pumpkin. She is Patricia Pumpkin. He is Mother Pumpkin. He is Father Pumpkin. He is Father Pumpkin. They are Mother and Father Pumpkin. They are Mother and Father Pumpkin. She is Grandpa Pumpkin. She is Grandpa Pumpkin. She is Grandma Pumpkin. She is Grandma Pumpkin. They are Grandpa and Grandma Pumpkin. They are Grandpa and Grandma Pumpkin. Orf, sir. Who was this dad? Name, name, what's his name? He is Grandpa Pumpkin. Name, name, what's her name? She is Patricia Pumpkin. Name, name, what's her name? She is Mother Pumpkin. Name, name, what's his name? He is Mother Pumpkin. Hi, I sing along John. Every day I sing a song and you can sing along. Name, 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 what's her name? Name, name, what's her name? She is Baby Pumpkin. Name, name, what's their name? Hi, I'm Baby Pumpkin. Who are we? We are Baby Pumpkin. We are Baby Pumpkin. We are Baby Pumpkin. We are Baby Pumpkin. Who are we? Peter, Patricia, Mother, Father, Grandpa, Grandpa, and Baby. Grandpa Pumpkin. Grandpa Pumpkin. Grandma Pumpkin Grandma Pumpkin Baby Pumpkin Baby Pumpkin Peter Patricia Mother Sonata Grandma Grandpa Pumpkin Grandma Grandma Pumpkin Baby Pumpkin Who are you? I am Pippi Who are you? I am Professor Pappala It's nice to meet Chippy It's nice to meet you too Who is she? Oh, she is Carly Pippi Who is she? She is Professor Pappala Carly Hey What's that? It's my Oak of the Pumpkins Cool Let's see Let's see Here Who is he? He is Peter Pumpkin Peter Pumpkin Who is she? She is Patricia Pumpkin Oh Patricia Pumpkin Who are they? They are Mother and Father Pumpkin They are Mother and Father Pumpkin They are Grandpa and Grandpa Pumpkin They are Grandpa and Grandma Pumpkin Hmm 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 Aww So Pippi Who is she? Um Is she Baby Pumpkin? That's right She is Baby Pumpkin Very good Thanks Professor Pappala That was great Carly Carly The Magic Pumpiscope Yeah It's over there That's where it is Let's go There it is Come Let's look Come Let's look Look Hi I am Peter I am Peter Pumpkin What Peter? So shut eye Hello I am Patricia I am Patricia Pumpkin Who are you? Who is she? She is Patricia Who are you? Patricia I am Patricia Who is she? I am Patricia Who is she? She is Baby Pumpkin Who is she? She is Mother Pumpkin Ele é Father Pumpkin. Quem são eles? Eles são a Mother e a Father Pumpkin. Quem são vocês? Nós somos a Pumpkins. Quem são vocês? Quem são eles? Quem são eles? Música Pedro e a Patricia Música Pera, a Santa, a Father, a Santa, a Santa Marinha Peraíba Sabe que não é! Música 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 Mas Música Música Ready? Yeah! Ready? Okay! Who is she? Baby Pumpkin! Baby Pumpkin! She is Baby Pumpkin! Yes, she is Baby Pumpkin! Who is he? Peter! I am Peter! Sean! He is Peter Pumpkin! Yes, he is Peter Pumpkin! Who is she? I know! I know! Sean! She is Mother Pumpkin! No! No! She isn't! She is Mother Pumpkin! Patricia! Who is she? I am Patricia! Penny! She is Patricia Pumpkin! Yes! She is Patricia! Okay! Who are they? They are Mother and Father Pumpkin! Yes! They are Mother and Father Pumpkin! They are Mother and Father Pumpkin! Who is it! Who is he? Carly! He is Grandpa Pumpkin! Yes! He is Grandpa Pumpkin! Yes! Yes! Who are they! They are Grandpa and Grandpa and Grandpa! They are Mother and Father Pumpkins No, they are They are not Mother and Father Pumpkins Who are they? Shun They are Grandpa and Grandma Pumpkins Yes, they are Yay! We are out of time I say goodbye 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 See you next time Pumpkins Perfect guys, esse link vai estar disponível Também na plataforma Para vocês, eu vou mandar no grupo De whatsapp Caso vocês queiram Procurar no youtube direto, se chama Kids English Learning, o pessoal que estudou comigo Eles são muito legais Como vocês puderam perceber Eles são muito engraçados Bom, e aí o que a gente aprendeu? Para começar, né? Além do hello Ops, deixa eu tirar a dor Além do Hello, hi Nós aprendemos também A falar Quem são eles, né? Além do how are you? Como você vai? Ou how are you doing? Como você está indo? E aí vocês vão responder I am fine I am not fine I am okay Essas três opções Ou até I am bad, né? E aí A gente viu O famoso who Então o who É quem Eu sei que em português Quem é você Parece estranho Parece falta de educação Mas não é Em inglês É super polite É super educado Lá a gente não fala Hey, what's your name? Não A gente fala Who are you? Quem é você? E aí a pessoa fala I am Bruno And you Então Quando eu perguntar com o who Eu preciso sempre usar o verbo to be Se eu quero saber quem eu sou eu Who am I? Se eu quero saber quem é você Who are you? Se eu quero saber quem é ela ou ele Aí é o is Who is he? Who is she? Aí o plural também Who are we? Who are you? Who are they? Mas teacher tem dois you É porque o inglês é muito pobre, né? Então a gente usa o you pra você E o you pra vocês Então sempre que alguém perguntar pra vocês Who are you? Vocês já podem dizer o nome de vocês completo Outra coisa Ficou alguma dúvida aqui nos who's, galerinha? Não? Não Ok Não E aí outra coisa que a gente aprendeu Uma revisão Father, mother Sister Brother Cousin Primo Uncle Tio Aunt Tia E também temos o grandma Que é o grandmother Opa Grandmother E o grandpa Que também é o grandfather Então esses são os membros da família Então eu vou perguntar pra vocês O nome de algum dos membros da família de vocês, ok? Vamos começar pela Isa Isa Who is your father? Eu esqueci como que pode começar Aí você pode colocar He is Como a gente tá perguntando, né? Do father Você pode falar He is E aí o nome dele Tá He is Julio Perfeito He is Julio Peter Hello Peter Hello Peter He is Edilson Perfeito Perfeito Você viu o Peter? Que tinha um chará seu lá No No Peter Pumpkin Isa Who is your mother? She is Nancy Perfeito 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 American name Nancy Nice Perfeito Peter Who is your mother? She is Vanessa Perfeito Perfeito Então vocês pegaram o jeito É isso aí E aí nas próximas Acho que amanhã Amanhã Com certeza O vídeo de vocês O trabalho bimestral Vai estar à disposição No portal Ficou alguma dúvida Galerinha Não Ok Perfeito Have a great weekend Tem um ótimo Final de semana A Isa já me mandou A atividade Peter Não esqueça De me mandar A atividade de ontem Ok Bye bye everybody Peraí Nós temos quatro Participantes Gustavo Gustavo Is on Hello Gustavo Sim Eu assisti animação inteira A gente não viu você Desculpa Deixa eu fazer as perguntas Para você também Meu amigo Quem é sua mãe? O nome da minha mãe É Georgia Perfeito American name E quem é seu pai? O nome do meu pai É Nilson Perfeito E você tem uma irmã também Quem é sua irmã? Sim O nome dela Pode falar Ela 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 É Giovanna Perfeito Está indo ao Giovanna Bom trabalho Bom trabalho Meu amigo Gustavo Ficou alguma dúvida? Não Então quem quiser assistir a animação Chama Kids English Learning Ok? Sir A gente já não fez um trabalho Sobre essa animação? A gente fez o trabalho Sobre aquela animação Do Ken e do Kent Não era da Family Members Mas era deles também É que eles tem vários quadros Tipo Se você clica aqui Peraí Deixa eu compartilhar minha tela Com vocês de novo Se vocês clicam aqui No No Kids Online English Vocês vão ver Que eles tem vários Vários personagens Vários Várias lições O que a gente viu Aquele dia Foi da I Can E da I Can't Lembra? Eu posso Eu não posso Que era do I Can't Girl Mas eles tem vários Eles tem de Time Tem vários legais Guys Thank you so much Muito obrigado See you guys Next Next live Gustavo Não esquece de assistir A live de ontem Ok? Pra você me mandar A atividade de hoje Bye bye everybody Thank you so much Tchau Bye bye